É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É peroba do campo É o mal da madeira É o mate da pereira É madeira de vento É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão Festa da cumeira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na merda É pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É o regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um porco sozinho É um estreco É um breu É uma ponta É um ponto É um pino Engano É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da pegada É a garrafa de cana Estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rama É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um pouco Sozinho É um passe É uma ponte É um sábado É uma rama É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Pau Pedra Pinho Pinho Peste Poco 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 Pinho Pago Pago Pidro Pida Ponte Porte Aço São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Pá 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 Amém.